A terceira etapa da Volta ao Nordeste iniciou-se em Bimiozo e terminou em Alfândega da Fé, com um total de 190 participantes e com um percurso de 114 km. É já o segundo ano que recebemos esta prova do Nordeste, a Volta ao Nordeste, até a segunda edição. O ano passado também recebemos, esta prova passou aqui por Alfândega da Fé e este ano teve aqui um final, uma meta. Para nós é um prazer, esta Volta ao Nordeste efetivamente é uma prova bonita, temos excelentes estradas, paisagens fantásticas, para os ciclistas poderem fazer uma Volta bonita como é esta e por isso estamos muito satisfeitos com este evento. Creio que esta prova pode ajudar a incentivar os mais nobres, os mais jovens a andar de bicicleta e esse é de facto um dos nossos objetivos. Houve duas provas de montanha, com Ricardo Lameira a vencer a primeira prova e Ricardo Guedes na segunda prova. Como também houve duas provas volantes, em que os vencedores foram Paulo Rodrigues e Marco Alves. O vencedor da terceira etapa foi Ricardo Guedes. A dificuldade foi bastante. Nós tínhamos a camisola amarela e como tal decidimos controlar a corrida desde o quilómetro zero. Tentei entrar numa fuga logo na primeira montanha, fomos apanhados. Entretanto, controlámos a corrida. O peletão achou por bem deixar-me sair. A equipa adversária conseguiu colocar também mais um ciclista comigo. E outro ciclista da minha equipa também chegou à minha beira. Tentámos nos revesar até a última montanha. O grupo dos líderes vinha muito forte, conseguiu jogar à nossa beira. Eu vejo que eles chegam, descanso um pouco e depois arranco outra vez para a meta e consegui ganhar. A etapa rainha foi a etapa supostamente mais dura no papel. Na estrada também foi muito duro, mas ainda falta uma etapa amanhã. E vamos tentar manter esta liderança conquistada hoje e amanhã. Por isso, temos que ponderar bem e ver como é que vai correr as coisas, porque amanhã, se calhar, até pode ser mais difícil do que hoje. Uma grande gestão, porque realmente os adversários estão atrás, mas estão muito perto. E a distância em termos de tempo é curta e vamos fazer tudo por tudo para conseguir manter essa curta distância e levar a camisola connosco para Turensinho. A terceira e última etapa da prova ao Nordeste teve um grau de dificuldade enrubado. Ricardo Lameira, apesar de não ter sido o vencedor desta etapa, conquistou a camisola amarela. Várias foram as pessoas que se juntaram em Alfândega da Fé para receber os atletas.